Eu acredito que um ambiente como esse, que promove a inovação, promove a criatividade, promove a troca, é um espaço muito importante para uma cidade como Recife, por exemplo, que quer e tem essa vocação de se tornar grande polo tecnológico no país. Então, sem dúvida alguma, essa eu acho que é uma das grandes contribuições que a Campus Party Recife dará ao estado de Pernambuco. Todos já conhecem a importância e o papel da Campus Party com o game. Quem quer desenvolver game, quem quer trocar experiências sobre games, quem quer jogar com a banda especial que tem nesse evento, está no melhor lugar para isso. E grandes nomes estão se apresentando, grandes personalidades no mundo de games internacionais e nacionais se apresentam na Campus Party. E isso enobrece e traz muito conhecimento para as pessoas que querem aprender sobre jogos. Aproveitem, são só três dias e três dias especiais. Aproveitem para fazer contatos, aproveitem para trocar experiências, aproveitem para aprender. Porque, afinal de contas, isso aqui é um grande ambiente para promover um grandíssimo aprendizado para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.